Vem cá, você é daqueles que acha que equipamentos pequenos não tem bom timbre e não dão muito som? Vem cá que eu vou te ajudar a mudar essa ótica aí. Vem cá que eu vou te ajudar a mudar essa ótica aí. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui. E olha, você acabou de ver há pouco um vídeo com essa caixa fantástica, aliás, essa pequena grande caixa, que é a Hand Cab da Rockstage. Essa é uma caixa pequena, de tamanho super compacto, projetada para caber na sua mala, seja para você poder viajar e tocar durante a sua viagem, ou para o músico profissional que está buscando portabilidade com equipamento de fácil acesso, tanto para colocar na mala, como para levar para os shows, enfim, para facilitar a sua logística. Mas, além disso, ela tem mais alguns atributos. A Hand Cab foi projetada para te oferecer um timbre de excelência. Como é uma caixa de Closet Back, com a traseira toda fechada, a construção dela foi toda elaborada e pensada, para que ela possa te oferecer graves bem pronunciados, mesmo sendo uma caixa pequena com dois falantes de oito, graves bem pronunciados e os falantes dela, também da Rockstage, são projetados para oferecer bastante pressão sonora e bastante definição. Paralelo a isso, a ressonância da própria caixa com as medidas e os padrões de construção conferem para esse modelo, além da portabilidade, muito timbre, como você pode ouvir no vídeo. Aliás, falando, além dessa questão de timbre, sobre os volumes, o vídeo que você acabou de ouvir, eu toquei com um volume consideravelmente alto. Aliás, eu já usei essa caixa para vários shows. Então, não importa se você toca no barzinho, se você toca na igreja, em casa, ou se você vai fazer um show no Allianz Park. Você pode microfonar essa caixa, mesmo em ambientes bem abertos, que, por conta de toda a engenharia dela, ela vai te oferecer timbres encorpados, obviamente trabalhando em conjunto com o seu pré-amplificador e como você o regula, mas ela vai te oferecer timbres bem encorpados, com respostas, com bastante definição, para ter o melhor timbre, não importa o ambiente que você toca. Então, eu quero aproveitar e te convidar para conhecer mais os modelos da Rockstage. Acesse o site que está aqui embaixo e vem conhecer esse e tantos outros produtos fantásticos que a empresa proporciona, todos os produtos construídos com qualidade top de linha. Então, não deixa de acessar, obrigado por assistir esse vídeo e a gente se fala!